Olá, tudo bem? Você conhece uma prática chamada Xiang Kong? Também conhecida como treinamento perfumado, é um exercício simples e eficaz, vindo da medicina tradicional chinesa. Composta por movimentos que, repetidos muitas vezes, desbloqueiam a circulação do Qi, que significa ar vital ou sopro. A prática ajuda no funcionamento do corpo, liberando os pontos energéticos dele e garantindo bom fluxo das funções vitais. Também fortalece as funções orgânicas, mantendo a harmonia entre o homem e a natureza. A prática é indicada para todas as idades, inclusive para as crianças, que adoram os movimentos rápidos e alegres, por lembrarem das brincadeiras infantis. Mas atenção, essa prática não é indicada para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros meses, por causa da movimentação energética que pode alterar a gestação. E só pode ser praticada com indicação médica. Então, no vídeo de hoje, vamos aprender como praticar o treinamento perfumado com a Selma, a Rosemary e a Janete, que trabalham em Centros de Práticas Naturais da cidade de São Paulo. Então, vamos lá? Você faz aí da sua casa e eu daqui. Prontos? Treinamento perfumado nível 1 Preparação Dragão Habana Calda Dragão Habana Calda A amount de ban finish Dess afirmo na ordem Eip hormone A A A Fênix balança a cabeça. Fênix balança a cabeça. Templo perfumado. Fênix balança a cabeça. Fênix balança a cabeça. As mãos tocam a cítara. Fênix balança a cabeça. 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 Fênix balança a cabeça.